Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 40 anos de pura dedicação, vem da comunicação, alemão do pessoal A Rádio Globo de segunda a sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, para quem não tem igual Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Onde Jesus tem, Senhor Surtuja também, tem Toninho, Malvadeza, Glória e o Nara, vem E o Manoce também é uma turma, nota 10 e arrebenta Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 40 anos de pura dedicação, vem da comunicação, alemão do pessoal A Rádio Globo de segunda a sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, para quem não tem igual Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Oi, arrebenta, oi, arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40 Foi a revenda, 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 o show da Polio Carlos tá completando 40. 40 anos de sucesso lá pra mim.